Seguinte, Márcio Nunes na voz. Estevão Ferreira aqui. Domingo agora é dia das mães. Um brinde para todas as mães aqui que estão me assistindo. Olha aqui, Mauro. Mauro adora beijar mães na boca. Então um brinde ao Mauro que adora pegar mães. Que adora MILFs. Isso. Então a gente vai fazer esse bolo aqui, ó. Presta atenção. Lindo. Lindo. Olha aqui, Cris. Mas esse é o que a gente vai fazer, não é o que a gente fez. Esse também já tá pronto? Esse é o nosso? Ah, esse é o modelo. Vai ficar desse jeito. Vai ficar até melhor. Vai comprar essas coisas aqui. Essas daqui, ó. É. Ferrou o editor, hein. Ah, Mauro. É que você vai pedir pra eu fazer isso. Vambora então. Ninguém sabe fazer bolo aqui, você sabe? Ó, já precisamos dar bolo. Você entendeu a piada do Mauro, gente? Presta atenção. A receita tá rodando aí na tela pra vocês, pra ninguém ficar perdidinho aqui. Uhum. Antes de começar os preparos, em fogo baixo, derreta a manteiga com um pouco de água. Valendo! Pode ser essa. A maior zona, acho que essa daqui é melhor. Menorzinho, menorzinho. Ó. Essa panela, acho que funciona. Quer ligar, Crisão? Essa panela aqui? Isso. Ou essa panela aqui, ó? Daria pro Cris ser o menino maluquinho, mano. Não é qualquer panela. O que você vai fazer o seguinte? Derreta a manteiguinha. Isso. Mas liga o fogão aí. Sabe ligar? Esse fogão aqui, não sei o tipo de fogo. Não é fone 14, Crisão. Apertou aqui, ó. Cadê o fogo? Ligou a bagulada o boot dele. Ó. Que ele já vai detectar. Bota no P, fazendo o favor. P. Barking. Ó, ó. Um barulhinho, ó. Se você botar o dedo aqui, tá quente já? Nossa, o Cris é na época dos maias. Ai, carai! Fogão aqui. Ó aí, ó. Tá, ó. Tá muito quente? Que maravilha. Prava de segurança. Coloca... Aí, ó. Doutor, Lux. Eu quero que vocês façam um fogão que não esquente. Crisão, pega, fazendo o favor, uma manteiguinha pra gente ali. Vocês vão colocar a manteiga só pra dar aquela o quê? Untada. Olha, Mauro. Gostei, mano. Vamos colocar uma colher de sobremesa? Só? Na verdade. Ah, é o que tá na receita? É. Logo em seguida, em um liquidificador, adicione os ovos, óleo e a manteiga já derretida com açúcar. Bora. Ui, tá alto aqui o fogo, hein? Ô, meu Deus do céu. Queimado. Queimado, queimado. Calma, calma. Calma, calma. Ele vai ficar preto, ele vai queimado. Vai queimado. Vamos fazer o seguinte, calma aí. Pera aí, mano. Tá filmando aí, Mauro? Pra galera ver que ninguém tá mentindo. Bota no zero pra tá derretida. Aham. Já deu. Eu não tô precisando da receita, viu? Tô só na... Você quer dar uma olhada? Pra eu não ficar... Sozinho. Sendo aqui a cobertura, ó. Do helicóptero. O Mauro é o câmera, né? Ah, o Mauro sempre foi um bom câmera, né? Olha que bonito, ó. O Mauro sempre foi um bom de câmera. A gente sempre foi um bom de câmera. E de câmera, tá? Gente, vocês não prestam. Vai. Que bonito liquidificador seu, Ted? É de vidro, ó. Tá vendo, ó. Nossa. Legal. Caramba, ó a Cris. Que bonito liquidificador. Olha, tá cheio de comida dentro. Valeu. Isso aí não é bonita, não? Essa é larva. Cheio de larva. Sua mãe tá vendo o vídeo aqui? Tá, mãe. Um beijo pra você. Esse bolo vai pra senhora. Quando a gente se vê, mas eu vou ter que fazer outro, né? Porque esse daqui não vai ficar bom. Esse eu vou dar pra mãe do Cris. Aquela gostosa. Oi! Que o Mauro gosta do MILF. Eu achei que o Ted ia falar da minha mãe, porque ele sempre fala. É verdade. Mas dessa vez ele foi pro lado do Cris. Então tem que sentir aliviado aqui. Mas pode ser sua mãe também. No liquidificador adicione os ovos. Três ovos. Um botão. Você sabe que ele era ovo, Cris? Ah, 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 ah. Tá caindo a outra. Ó. Perfeito. Cuidado, pelo amor de Santa Maria. Pensa no filho da puta. Óleo. Óleo. Ele usa óleo de milho. Já pega o açucarzinho, já... Melhor, né? Ó, além de girassol. Por que que o óleo de girassol é melhor do que o de milho? Porque ele é rico em ômega 6 e vitamina E. Eu duvido que alguém vai aprender alguma coisa com esse vídeo. Olha aí. Vocês vão fazer o bolo? Mas era pra ensinar? Ah, sim, né? Olha na descrição então que eu vou deixar direitinho a receita. Ah, receitinho? Não, mas na edição vai ficar bonito. Bolo de coração do canal do Ted. Boa, Cris. Deixa eu pegar aqui ó. Bem na... Na fechadinha pra vocês. Vai, Maurinho. Joga pra gente esse óleo. Isso, Maurinho. Vai. Coloca tudo. 120. Que isso? Linda. Boa. Manda aqui. Pera aí. Coloca assim ó. Filma de baixo. Filma de baixo. Nossa, isso é lindo, hein? Foi sexy demais, gente. Foi tão sexy que eu nem tô ventando. Açúcar. Quanto de açúcar? Só pra vocês terem uma ideia. O suficiente de açúcar é uma xícara. É sal, não é sal isso aí? Muito sal. Esse é sal. Esse é sal. Esse é sal. Vamos lá. Ó. Boa. Pronto. Agora você me pergunta, qual que é o próximo passo, Márcio? Vou te falar. Fala, Márcio. Ovos, óleo, manteiga já derretida e o açúcar. Bata até obter um creme de ovos homogêneo. Manda bala isso aqui, ó. Manda bala isso aqui, ó. Vai vendo, ó. Toma. Ui, o cheirinho, ó. O cheirinho. O cheirinho de manteiga. Manteiga queimada. Manteiga queimada. Manteiga queimada. E temos. Próximo passo. Próximo passo, bater. Ele vai, ó. Vamos ver o vasibou. Você vai enxergar. Ah. Ah. Vamos ver o vasibular. Você. Vamos lá. Vamos colocar agora uma xícara inteirinha, rapaziada. Vamos colocar isso daqui. Da marca TED. Vocês entenderam, gente? Uma xícara de chocolate. Então vai. Bota aí, Cris. Posso colocar o TED aqui dentro? Pode. Não recomendo vocês fazerem assim, ó. Vai na calma, assim, ansiedade. Olha, olha, olha. Atenção que ele tá. Olha a gente que ele vai fazendo. Parece que tá colocando... Foi. Perfeito. Uma xícara, né? Por gentileza, Crisinho. Você vai colocar isso daqui aqui. Uma. Isso. Uma inteira. Vai. Esse é o bolo de liquidificador. Vamos lá. Misture até incorporar. Tá com ela cheirada. Chegou. Bora. Bora. Meu Deus do céu. Vai. Agora. Basta adicionar farinha de trigo aos poucos. Misturando sem parar. Até que fique homogêneo sem nenhum. Mas aí não pode ser na... Tem que ser naquela batedeira de bolo, sabe? Põe na mão. Ah, vou pegar uma cumbuquinha. E um pão duro. Pão duro. Você tem aquela batedeira de bolo? É, um pão duro que mexe. Ah, é. Achei que tem. É, claro que eu tenho. Olha lá, Cris. Vou jogar vocês aqui. Agora aqui, ó. Vai na cara de quem primeiro, hein? Olha, Cris. Tá me comendo. Estamos sumindo aqui, pô. Olha, olha, olha. Já não tá nem me filmando. Olha. Isso, vai. Hum. Ah, que beleza. Eu vou comer pôr isso aqui. Hum. Olha lá. Meu Deus do céu. Ele fica cremoso. Eu vou comer pôr isso aqui. Olha, Cris. Todo torto ali na câmera. Fica caído. Olha, Cris. Olha, Cris. Quanto de farinha de triangle? Quanto? Duas xícaras de farinha de triangle. Olha só. Eu vou colocar de pouquinho em pouquinho enquanto você vai... Faz daquele jeito. Ah, salta em canto. Que isso. Ai, que bonitinho isso aqui. Com a trilha sonora mal ali. E tijolim por tijolim. Vou reformar o seu coração. Em vez de você ficar pensando nele. Ai. Próximo passo aqui então, rapaziada. Vamos lá aqui, hein. Vamos jogar fora isso daqui, Crisão? Fazer um favor. Próximo passo. Chamar a crush do Maurinho. Ixi, é isso. Acabar nunca esse vídeo aqui. De tanta crush que o Maurinho tem. Ah, tem. Pra finalizar, acrescente o fermento. Mexa delicadamente até que ele seja envolvido. Tem que se envolver. E não tem problema. Vai. Vamos lá. Quanto então de fermento? Que isso, Maurinho. Uma colher de fermento em pó. Um pouquinho. Sem fermento fica um brownie, será? Então. E botar um pedaço de chocolate dentro assim, ó. Hum, pra derreter. Mas uma colher? Ele não falou qual o tamanho da colher, né? Pera aí. Que colher, Maurinho? Essa aqui, ó. É pequena essa. Mas você acha que essa aqui é assim? Isso, o fermento é no máximo. Vamos lá. Essa pequenininha. Olha o tamanho do pote. Você não acha que uma, ó. Uma dessa. Vou fazer um bolo. Eu vou ter que trazer vocês pra pertinho aqui então. Posso mostrar pra vocês o que que o fermento faz no estômago de vocês? Aqui, ó. Pra mostrar a reação química do fermento. Como é que é? Coloca aqui o fermento. Agora a gente pega um pouquinho de água. Olha lá, olha lá. Vamos ver se o fermento faz no estômago da gente. Grisinho. Grisinho. Isso vira mentira que acontece isso no nosso organismo. Ele vai começar a borbulhar. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Uma coelha de fermento. Vai lá, pega aí você. Pegou. Pega bem legal. Ó. Mostra pro pessoal de casa, Mauro, a quantidade que você pôs. Tá justo pra vocês? Ó. Tá bom pra vocês? O que é mais? Não? Tá tudo ok? Então bora. Ó o fermentinho. É isso aqui que vai fazer o seu bolinho ganhar aquele tamanho que tem que ganhar. Aquele tamanho, né? O viagra do bolo é esse fermentinho ali. A gente tem que dar exemplos que as pessoas vão entender, né, Cris? Isso. Eu acho que você tá certinho. Viagra do bolo. Agora, que incrível deve ser. Com o ovo da gima com a clara dentro do ovo. Dentro do bolo. É, não ficou bom não. Isso aí, Mauro. Será que tá bom? Mas só isso que mexe? É, é. Agora deixa descansar, não é? Pra colocar no forno? Cê tá cansado? Tem que hidratar. Não, tá descansado. Mas ó. Aqui não fala pra esperar, hein, gente. Não? Já fala pra assar? Fala pra ir embora. Vai embora, Cris. Mas pera. Tem que pegar a forma que tá lá embaixo. Tem uma forma em formato de coração dada com manteiga. Atualizou a receita. Despeja toda a massa e leva ao forno. Acabou. Mas cê tem a forma de coração? Tá lá pegando a portaria. Ah, cê tem? Chegou agora. Vai ficar muito lindinho, vou refor... Aqui a gente tem uma forma de coração. Mas se você não tiver, pode ser redonda. Aí depois cê vai cortando, tá ligado? E deixando o formatinho que cê quiser. Mas aqui a gente tem de coração, porque eu amo muito. Eu amo demais. Então já tá pré-aquecido ali, eu quero que cê coloque a... Não, passar manteiga aqui, né? Olha lá, quando eu fazia bolo com minha mãe era assim. Como é que é? A gente pega a manteiga assim, ó. Isso! E faz assim, ó. Igual um sabonete, ó. E a gordurona nas dedos ali, mano. Minha mãe fazia assim, não sei qual é o certo. Cara, o certo é o bolo que funciona, né? Que inscrição, né? O que sobrar ele bota na boca e vai mastigando. Ele passa o bolo. Olha lá. Passa aqui, ó. Isso. E aí, ele falou pra dar uma olvilhada de chocolate também, hein, mano? Quem falou isso? Ah, o site. Ah, vai que delicinha. Ah, ficou bom. Não, tá bem untado. Tá bem untado. Tá. Bota esse... Ele vai colocar manteiga ali. Vai, vamos polvilhar então o chocolate em pó? Polvilha. Mas não vai ter farinha, não? Não, vai ser o chocolate em pó. Tá bom, né? Não tá não? Olha lá. Olha aí. Meu amor, esse amor faz 40 graus de febre. Ai, caiu, caiu. O fundo saiu, velho. Olha. Se empolgou, fez merda. O fundo sai, mano. É duro. Você filmou aqui, Crisão? A merda? Filmei a sujeirada ali, ó. Mas eu fico pensando o seguinte. Será que a massa do bolo não vai cair por trás? Não vai, não vai. Ah, entendi. Tem que dar o crack. Tem que encaixar. Mas o Maurinho fez besteira. O Maurinho tá cantando um pagode. Não, Maurinho. Vamos lá. Agora, vamos adicionar a massa. Vamos colocar a massa pra testar? Será que a gente coloca um negócio por baixo dela? Aqui, ó. A segunda... Aí, ó. Segunda pele. Segunda mão aqui, ó. Ah, interessante assim, ó. Já deu assim. Eu imaginei que a gente fosse capaz de fazer isso um dia. Fazer um bolo. Juntos ainda? Hum. Ah, ele vai crescer. Vai dar a medida certinha, né? Puta, sem querer. Deu certinho. Cara, vai dar certinho e muito mais certo ainda. Cara, certinho já deu, né? Porque nossa união aqui, ó. É uma coisa que já... Pra mim já basta. Então, ó. E essa rebarbinha aqui, a gente vai comendo com a mão assim? Essa aí é pra brincar. Vamos dar aquela divisãozinha aqui com carinho. Nossa, faz isso, Mauro. Mete a mão. Mete a mão? Vai. Mete a mão, Gris. Deixa eu ver. É. Não, não. Mete muito. Mete pra caralho. Hum. Você gosta, né? E agora? Agora vamos embora. Meteu no forno? Agora é forno. Deixa bem separadinho aí por igual e por bom. Grisão, então você vai colocar no forno. Tá. Vem, Gris. Vamos lá. Chegou a hora. Abre a fornalha. Abre a fornalha. Tem que fazer o nome do pai, tá? Minha mãe me ensinou quando coloca no forno. É isso aqui, ó. E foi. Começou, hein? Foi com Deus? E o seguinte queimado, gente? Tempo de cozimento? Menos 35 minutos? 30 segundos para o março? Zé Felipe. Vamos lá. Agora, enquanto vai fazendo o seu bolo ali, a gente vai fazer o quê? Ganache. Que é mais conhecido como coberturinha de chocolate. Delícia do caramba. Então você vai precisar do quê? Só um minutinho, Mauro? A gente vai derreter o chocolatinho. Isso. Vamos precisar de chocolatinho meio amargo que eu vou colocar num pote de vidro pra vocês entenderem. Mas é basicamente a mesma receita que eu fiz lá no novo de Páscoa. Eu vou dar uma limpadinha aqui na nossa bancada. Tem um copo agora, meu amigo? Tem um lenço umedecido, ó. Pega lá, ó. Quanto de chocolate meio amargo? 300 gramas. Esse cheiro de lenço umedecido não dá, mano. Vai vir o cheiro de bunda. Cheiro de bunda. É. Esse aqui é o cheiro do que limpa a bunda, mas esse aqui virou o cheiro da bunda. Eu limpo a minha bunda com um lenço. Eu também, mano. Você também? Claro. É a melhor coisa. Não fica aquele... Fica assado. É, assado e espado. E evita de ficar aquela casca de... Eu gosto da casca de coco. Ah, o Mauro prefere. Vamos lá. 350 gramas. Faz de conta que é isso daqui. E vai colocar no microondas de 30 em 30 segundos. Aí você vai colocando, tirando... Até derreter. Agora, depois que derreteu tudo aqui, ó. A gente vai mandar o quê? Creme of the milk. Creme of the milk? Milk cream. Caso vocês queiram evoluir isso em inglês, vamos aprender a falar milk cream. Ah, quantas gramas? Fazendo o favor. The milk cream. Já vou dar uma olhadinha aqui. Eu já perdi a noção dessa receita aqui. Eu tô só... Milk cream of nakada sausage. 120 gramas de creme de leite. Aqui tem quanto? 200 gramas. Então ele falou 120. É como se fosse metade dessa... Dessa daqui. O que é isso? O Crisma abriu 2 centímetros. É o suficiente. Ele falou que tem que arregaçar. Não, arregaça. Arregaça. Com porta do caio. Mas é o nome da cobra? O que é isso, Mauro? Tomei picada. Um, dois, três e... Vai. 120 gramas. Quanto que é? Não, não, não. Vai, cara. Foi metade? Ai, tem 200 aqui. Você colocou quanto, você acha? Mas um pouquinho a mais não tem problema. Tá mais cremoso. Não, mas não tem bastante aqui. Não, acho que já tá... O que o Cris pôs aqui tá maravilhoso. Ó, quer pegar uma imagem daqui? Não, eu tô puto. Não, Mauro, deu certo. Não, eu tô puto. Se colocasse mais ia ficar muito líquido. Não, é menos. Tá mais começando aqui. Ah, entendi. Você acha que ele pôs muito? Ele botou mais do que 120. Então, mas 120 é mais da metade aqui. Tem mais que é... Tá vendo? Tá certo. Aqui não é mais ganache. Isso daqui é creme de leite com chocolate. Não. Tá virando um tiramisu, ó. Olha aí. Olha aí. Olha o que o Cris faz. Não, mas aí tem... Não, tem 140 gramas, ó. Mas sabe o que aconteceu? Pois então. É o suficiente pra pegar. Talvez o que aconteceu foi que a gente colocou pouco chocolate. Você não viu a medida? Não, gente. Eu não sabia quanto que era 200 gramas, né? Sei lá. Então já começou tudo errado. Não, Mauro. O que é isso? Vamos manter o otimismo? Mauro é um pessimista. Calma aí. Presta atenção. Vocês vão pegar uma colherzinha? Vamos provar? Vamos provar isso aqui. Tá maravilhoso. Manda pra dentro da boquinha. Aí. Hummm. Boa. Obrigado. Entendeu? Entendeu? Hummm. Passa por baixo aí. Hummm. Sai quebrando tudo aqui pra você abrir um espaço e passar por baixo. Pedendo a Maria Braga. Ana, um beijo pra você também, tá? Modo de preparo, deixa isso daqui gelando um pouquinho. Gelando? Gelando. Dá um gelo nele. Então dá um gelo que nem o na casa, dá nas casadas. É isso, né? É isso. E agora vai jogar em cima do bolo. Falta quantos minutos? 23 minutos. Como é que tá ficando o bolinho aí? Vamos pegar uma imagem? Alô! Alô, Cris! Alô! Como é que tá aí o cozimento do bolo? Consegue fazer a cobertura pra gente aí? Vou estar conferindo aqui o procedimento do bolo. Vamos lá. Ó, o bolo tá aqui subindo. Se eu abrir aqui vai solar. Não vou abrir por enquanto, mas tá, ó. Tá bonito. Então logo logo a gente volta com você daí, Cris. É com você, Maurinho. E o morango? Já tá cortado o quarto da água? Ah, quer cortar agora? Morango? Morango. Vai ter morango. Porque, ó. Pra quem não sabe, eu vou até mostrar pra vocês a imagem de novo do bolo, ó. Tá ligado? Vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar assim? É. Cadê o morango? Aqui, ó. Ó. Ó, vou falar que não é época de morango, hein. Deve tá cheio de agrotóxico. Por que que tá vendendo então, hein, no mercado? Que eles enchem de agrotóxico. Esse aqui, né, aquele salmão de cativeiro, entendeu? Salmão, você tá comendo salmão? Você tá comendo peixe com corante. A truta, ela come ração com corante pra ficar com cor de salmão. É, é. É verdade. Vocês pesquisaram isso, gente? Eu posso assistir ele na internet. A gente pesquisa o que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então você já tá bem pesquisadinho, né? E agora, hein? Tem o que clavar, não? Tem o pratinho. Tem o pratinho. A gente vai clavar ou não precisa? Eu acho que vale cortar e depois a gente passa uma aguinha. Você segura assim, eu vou jogar pra vocês tentarem cortar no meio assim. Olha. Fortininhos, vai viajar. Peraí, peraí. É, não, pra escapar a faca, tá? Vai! Ui! Ai, não! Uou! Holy shit! Holy shit! Esnaldo, esnaldo! De primeira, mano. Então, ó, limpei alguns. Você tirou o caulezinho aqui. Joga o lixo aqui, ó. Joga o lixo aqui, ó. Vou tirar o... Se você não quiser... Que lixo aqui. Qualquer palavra. Isso vai pro lixo. Esse é o lixo. A gente sabe aproveitar bem a fruta, tá? Então isso daqui a gente usa. Isso daqui é lixo. Não precisa. Aqui a gente usa. Esse a gente usa, tá? E esse joga fora. Tem que ensinar, né? Porque tem muita gente que não sabe. Aí, ó. Você vai aproveitar o que há de bom no morango. Ó, como um bom cozinheiro, corta o morango. Um, dois, três, vinte. Bom, agora aqui... E essas três aqui? Presta atenção. É lixo ou é... Claro que não. A gente vai ter que cortar o morango, mais ou menos desse jeitinho aqui. Então, segura aqui, Crisinho. Vou mostrar. Perfeito? Corta no meio. Ó, no meinho dele. Tá vendo? Porque ele que vai ser o quê? O vermelho. Não, ele vai ser o vermelho do coração. Ele vai ser, sabe? As artérias, a tripa. Você gosta de morango puro? Lógico que gosta. Quer botar um na sua boca? Não, porque esse aí não tá esterilizado. Cheio de agrotóxico. Ó o cheiro de agrotóxico. Nossa, tô quase desmaiando aqui. Pai não gostou, compra uma fazenda e planta os seus morangos. Ele tá agressivo ali, ó. Caralho. Pior que... É isso. Aqui é só uma canetada aqui. Aquela lapada seca. Pronto, tudo cortado. Agora, só esperar essa belezinha ficar pronta. Eu acho que agora ficou bom. Então, traz pra gente, Valorinho. Uma câmera um pouco mais aproximada, traz a cobertura aqui. Ó, o Cris falou que ficou bom, porque ele enfiou a faca e saiu sequinho, né? Sequinho. E eu acho que tá secão. Eu acho que passou do ponto, porque era meia hora até deixou uma hora. Não, se tivesse queimado, ia tá com o cheiro. Ó, tá com o cheiro delícia. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o coração da sua mãe aqui, ó. Preto. De tanto que ela fuma cigarro. Agora a gente pode fazer o seguinte, pra ficar mais lindo. Calma, a gente vai colocar no mundo. Ai, a gente vai desenformar. Eu acho que tá um secão, ó. Tá parecendo uma bolacha. Não fala isso na cara. Tá mesmo? Não, mano. Vocês não tão acreditando? Eu tenho uma bandeja daora, mano. Daora. Aqui, ó. Ó, é dia das mães. Fala, milhaça. Lembrando que sai o fundo. Então vai ficar mais fácil. Ah, sai o fundo. Lógico. Mauro sausage. Espera aí. Vai lá, Grisão. Vai você. Ele tá com as manotas aí. Pega aqui. Você lembrou de começar, hein? Vão virar, né? Não, abre as... As comportas. Assim, ó. Ai, ai, ai. Queimou. Abre as comportas aqui, ó. Daí que a gente tem que fazer é abrir as comportas. Aqui, ó. Não, por baixo. Por baixo. Aqui, ó. Aqui que abre as comportas. Assim, não é? Que desenforma um bolo. Como é que desenforma um bolo? Aqui, ó. Segunda mão. Mas isso quando ela não tem o fundo que sai. Ó lá. Hum, eu vi ali que... Acho que cortou no meio ali o coração. É você. Ohhhh. 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 Olha. Cadê? Cadê a imagem de pertinho aqui, Mauro? Bdeibó, gente. Uai, ai, 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 ai. Nossa senhora. Vambora. Chama ali. Joga. Joga. Olha. Chambra, chambra. Olha, olha. Olha aqui, gente. Hum. Não, que pecado. Olha que maravilha. Não é possível. Vou fazer um registro. Registra, Cris. Registra agora. Olha. Como é que pode? Uia. A tempo de sete ser capaz de produzir isso. Fala pra mim. Tem como? Não tem como. Deu certo, hein? Só vendo de madrugada que vai reclamar. Turminha das três da manhã chorando. Como é que parece? Me dê. Olha o ruim, ó. Olha aí. Quando a gente começou a fazer, vocês imaginavam que a gente ia conseguir? Não. A gente botou a culpa no Mauro de ser pessimista. Mas ninguém tava otimista. E agora? Morangola? Morangola. Bota lá. Vamos cada um botar um ao mesmo tempo? Muito amor. Aqui. Nós três juntos? É a inauguração do bolo, hein? Bora. Agora? Já. Uia. Que lindo. Bora. Olha que delicinha. E agora? A gente vai colocando até preencher tudo aqui, ó. Fica todo vermelhinho. Olha. Vai jogando, Cris. Sem medo, ó. Você pode jogar ele com o Ronaldinho Gaúcho. Joga pra um lado e olha pro outro. Que nem um bruxo, né? Que nem um bruxo. Aí, ó. É isso. Esse é o bolo especial de Dia das Mães. Olha aqui. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Valha. Olha. Na moral. Palmas na edição. Parabéns. Bota mais palmas na edição ainda. Quero o máximo de palmas. Quero quatro tracks de palmas na edição. Bota mais oito. Perfeito. Nossa. Vira um brownie. É um browniezinho. Nossa. Olha. Olha. Na moral. Não. Tentando fazer um bolo em Curitiba. Olha aí. Olha o empratamento. Olha o empratamento dos caras. Olha aqui, galera. Olha o bolo Dia das Mães aí. O jeito que foi servido, ó. Diferente. Diferente, ó. Que que é isso, Cris? É isso, mano. Então é isso que a gente vai ter. Vamos comer. O empratamento do Cris não ajudou muito, mano. Mas, ó. O negócio é o seguinte. Pega um pouquinho dele aqui, ó. Pega o moranguinho. O moranguinho quebra aquele doce. Bom. Deixa eu testar. Vem você. Eu não tava esperando nada. Vamos comer no brownie aqui, ó. Ele deu tudo esse brownie. Olha. Prometeu nada e entregou tudo. Cadê? Bota. Uau. Olha lá. Hum. Bom, né? Obrigado. Com certeza a energia positiva que tava aqui ajudou a gente a construir isso daqui. Energia positiva pra caramba, ó. Aqui tem sinergia. Onde já se viu, a Trupa 87 conseguiu produzir algo bom na vida. Ficou bom nota 10, de verdade. Mamãe. Um mega beijo pra você. E pra todas as mães do Brasil. Amo todas. Tá? Esse é pra você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.